Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Campus. O programa de hoje é direto aqui do Departamento de Geografia da UFRN, que este ano comemora 60 anos do ingresso de sua primeira turma da graduação. Hoje, além da formação de bachareis e professores de geografia, o departamento conta ainda com um curso de graduação à distância e já deu origem ao programa de pós-graduação em geografia com mestrado e doutorado, além de um mestrado profissional no ensino de geografia, o Geoprof.